Música Bendito seja o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra e toda glória. Eu quero abençoar a sua casa e a sua família e eu quero que você declare junto comigo a Palavra de Deus. Há alguns versículos da Palavra de Deus que tem queimado no meu coração para liberar para a sua vida. Pois Ele é a sua força, pois Ele é o seu juiz fiel, pois Ele é a paz que reina em você, pois Ele é o Deus de favor, de graça, bondade e misericórdia. E eu quero que você declare esses versículos junto comigo com todo o seu coração e com toda a sua fé, pois você vai ver o poder de Deus através da Santa Palavra. Abaixo também coloca o seu pedido de oração, pois eu quero estar orando por você com a minha equipe de intercessão. Amém? Vamos juntos declarar a Palavra de Deus. Compartilhe com alguém que você ama essa Palavra, esse vídeo, para que outras vidas sejam abençoadas. Salmos 29, 11, da versão NVI, vai dizer para você. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Isaías 41, 10 Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a destra da minha justiça. Segundo Timóteo 1, 7 Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Mateus 7, 7 e 8 Peçam e será dado a vocês. Busque e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede recebe o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. De Teronônimo 6, 5 Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Pai, obrigado pela Tua Palavra que é poderosa. Obrigado porque a Tua Palavra nos revela que somos fortes. A Tua Palavra nos revela que o Senhor nos entrega paz. A Tua Palavra nos diz que não precisamos temer, pois o Senhor está conosco. A Tua Palavra diz que o Senhor nos fortalecerá e nos ajudará. A Tua Palavra diz que o Senhor nos manterá de pé e o Senhor segurará nas nossas mãos. A Tua Palavra diz que o Senhor não entregou espírito de covardia ou de medo para parar e desistir. Mas o Senhor nos entregou de poder, amor e domínio próprio. Obrigado Senhor porque nós buscamos e encontraremos. Obrigado Senhor porque a porta se abrirá. Obrigado porque nos encontraremos com a Tua Glória. Obrigado Senhor porque desejamos Te amar e afirmamos que queremos Te amar dia após dia. E queremos verdadeiramente cumprir a Sua vontade. Obrigado Senhor pela Sua Glória. Nós declaramos que o Teu poder reina em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe Sua vida. Que Deus abençoe Seu coração. E continue declarando essas palavras poderosas do Senhor. Que Deus cumpra a vontade dEle em sua vida.